Olha só essa situação, em um dos jardins de inverno do hospital de Ceilândia, há um buraco que mais parece uma cratera. Detalhe, está servindo de abrigo para os ratos. Essas imagens foram feitas por um telespectador e olha o tamanho da ratazana que sai ali do buraco, que está rodeado de terra. De acordo com a paciente, os animais circulam livremente pelo local. Por meio de nota, a assessoria do Hospital Regional de Ceilândia informou que vai tomar as providências para que o buraco seja tapado. Quanto aos ratos, o hospital afirma que a dedetização do local está em dia. E desbravar o mundo, conhecer culturas e aprender novas línguas. Essas são algumas conquistas alcançadas por meio de programas de intercâmbio. Só em 2018, mais de 360 mil brasileiros se aventuraram em países mundo afora. Em 2016, o Henrique saiu do Brasil para passar 15 dias no Japão. Por meio do intercâmbio, ele foi buscar novos conhecimentos. Mas depois dessa temporada na terra do sol nascente, não foi só com isso que ele voltou na bagagem. Foi um curso de língua e cultura japonesa. E ainda mais a língua japonesa, que já é um aspecto muito forte da cultura. A gente conseguiu ter uma noção muito grande do que é a cultura japonesa, das tradições japonesas, de como se construiu os costumes do Japão. Durante essa experiência, o Henrique teve a certeza de que o mundo é grande, mas não o suficiente para criar barreiras que possam impedir de realizar sonhos. Ter essa noção de que existem outros povos, existem outras culturas, de que a gente, na verdade, é um pedacinho pequeno de uma coisa muito grande, mas ao mesmo tempo a gente é esse todo muito grande, é uma consciência que eu acho que todo mundo tinha que ter. E para ajudar estudantes do ensino médio, da rede pública e professores a realizarem esse desejo de aprender novas línguas e conhecer culturas, que a Secretaria de Educação do DF tem feito parcerias com instituições públicas e privadas para oferecer o programa de intercâmbio. Nós temos duas instituições que apoiam o ensino de línguas em unidades de centro de línguas. Um é o Instituto Goethe, que apoia o ensino do alemão em uma das nossas unidades. A Fundação Japão também tem programas em que estudantes nossos já tiveram oportunidade de ir ao Japão sendo alunos de japonês das nossas unidades aqui dos centros de línguas. Se você ficou interessado em participar desse programa ou quer saber mais informações, basta acessar o link Jovens Embaixadores no site da Secretaria de Educação. E a seguir a faculdade ensina idosos a mergulharem no universo da tecnologia. O Bande Cidade volta daqui a pouco. O Bande Cidade